É difícil demais, véi. Aí vem carro pequeno querendo passar na tora. É, véi, bem arregaçado. É difícil, véi. É um prédio grande, é difícil. É isso que eu ia falar agora, véi. Eu peguei aqui um lá, o padre. Oi. Qual KM que vocês estão aí? Eu tô 690. Eu tô 668, na hora que sair desse estrado da vida aqui, eu paro e espero a galera. Porque aqui a gente não pode andar muito devagar. Ah, véi, eu tô, eu vou pelo mato aqui, não dá nada, um burrado no mato. Também você sai, véi. Eu tô só 1.300, só. Olha aí, mais carro pequeno aqui, atravessado, tá? Cara, veio, deu um tupo tupo nele aqui, jogou ele lá pra Capilarão. Rapaz, você tem que me ouvir o carro.